O Ricardo, vamos ligar pro Elias? Vamos bater um papo com o Elias? Eu vou ter que fazer de forma precária aqui, porque realmente não tô aqui com todo o equipamento 100%. O Elias tá aguardando aqui, então eu vou ligar pra ele agora, pra gente bater um papo com ele. Opa, boa noite, Chico. Oi, Elias. Tudo bom, lindão? Tamo ao vivo. Tudo bem, meu querido. Boa noite a você, boa noite ao Rick, boa noite a todos que estão vindo. Um beijo, Elias. Primeiro de tudo, seja bem-vindo à nossa live. E receba todas as boas vibrações de todo mundo que tá assistindo aqui, todo o carinho da turma, tá? O carinho de todos os motociclistas do Brasil. E eu vou falar carinho, é claro, é indignação pro que aconteceu, mas acima de tudo o carinho e o acolhimento de todos nós, tá? Que estamos aqui pra te ouvir e pra te ajudar, tá? O Bill também mandou um beijo pra você, eu falei com o Bill hoje, então o Bill mandou um beijão pra você. O Ricardo tá aí. E primeiro de tudo, eu quero saber, e eu sei que muita gente quer saber, como você está agora nesse momento? Você tá mais tranquilo? O coração tá mais calmo? Sua família? Fala um pouquinho como é que você tá agora. Ah, sim, sim. Novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agora eu estou mais tranquilo, eu consegui descansar um pouco, consegui comer um pouco, até então não tava conseguindo dormir, não consegui me alimentar. Sempre que eu tentei fechar os olhos, tava tentando fechar os olhos pra descansar um pouco, eu revi a cena, então acaba impactando mesmo. Mas eu consegui descansar pelo menos um pouquinho. Os meus familiares mais próximos, todos me mandaram muitas mensagens, inclusive quando ocorreu a situação, a primeira pessoa que eu ligo pra me socorrer é minha irmã. E ela de imediato foi junto com o meu cunhado, foram me buscar, me acompanhar pra fazer todo o procedimento de BIOL, essas coisas. E alguns familiares também me mandaram mensagem, enfim. De ontem pra cá, do início até o final do dia, recebi muito apoio. Eu me assustei, inclusive, no lado positivo, porque tanto no meu canal quanto no Insta, somando tudo, foram, eu diria que milhares de mensagens. Milhares, milhares, milhares. Então, realmente, me deu um ânimo a mais. Então, assim, hoje eu estou, nesse momento eu estou um pouco mais tranquilo. Um pouco mais aliviado, mas ainda frustrado, barra, assustado com o que aconteceu. Não tem como tirar o que aconteceu da cabeça de forma tão simples. Elias, todo mundo aqui mandando vibrações boas pra você. E você já me acompanha aqui há um tempão e eu lembro que você estava super empolgado com a possibilidade já de você estar recebendo a moto. E eu estou mostrando aqui, enquanto você está falando, eu estou mostrando que você conversou com a diretoria da Abadjad do Brasil. Inclusive com o CEO, o Country Manager daqui do Brasil, o Sr. Valdir. E com o CEO da Abadjad. Inclusive, eu estou mostrando agora a foto de você recebendo a primeira moto. Você é o cliente número um da Abadjad no Brasil. Fala um pouquinho dessa sua experiência no dia que você recebeu a moto. Inclusive, você está ao lado do CEO da Abadjad, um indiano, que eu não sei o nome, e do Sr. Valdir. Fala um pouco dessa sua sensação e da sua experiência desse dia. Olha, foi muito bom. Inclusive, eu estou com o computador aqui ligado, eu estou acompanhando a live também. Estou vendo aqui as imagens. Eu devia ter me arrumado, mas ela estava muito mendiga, eu diria, nesse momento. Mas, enfim, foi um momento muito especial. Porque eu descobri por acidente que essa concessionária de São Paulo, que teria essa concessionária de São Paulo. Porque todo mundo não imaginava que era a pernavada amarelo. Isso também, se não me engano. Sim. E eu vi um vídeo do Moto Diário, onde ele mostrou o site oficial e estava lá. Mostrando essa aí, né, na Água Branca. Nosso querido Daniel Benito, do Moto Diário. Beijo, Dan. Isso, um beijo para ele. Eu gosto muito dos vídeos dele. E quando eu vi esse vídeo, eu pausei o vídeo de imediato e liguei no número que estava lá. A vendedora atendeu, a Marcela. Eu perguntei, é isso mesmo? Ela, é, é isso mesmo. Estou indo para aí agora. Saí rasgando para lá. Aí, conversei com ela. No momento que eu cheguei, eles estavam descarregando as motos. As primeiras dominaram. Ela, olha, acabaram de chegar e tal. Se você esperar um pouquinho, ela falando, você consegue ver a gente ligando a primeira. Inclusive, eu fiz um videozinho da primeira moto sendo ligada. Ela, ele deu uma acelerada nela. E conversamos, fechamos negócio e tudo mais. Aí, ela me confirmou. Olha, você está sabendo que você está sendo o primeiro do Brasil a comprar, né? Aí, eu, não, não estou. Que da hora. Então, é, você está sendo e tudo mais. E ela falou, combinou comigo. Você vai vir aqui dia tal, hora tal. Vai ter a inauguração. Vai ter toda essa pessoa aqui. Eles querem te receber. Eles querem que você participe dessa, entre aspas, cerimônia. Querem tirar foto e tudo mais. E também ganhei essa, aquela cortesia que está aí na foto mostrando agora, né? Ganhei essa caixinha de som da JBL personalizada, feita própria para a motocicleta. Então, assim, foi uma sensação muito boa. E eu conversei com o CEO. Agradeci a ele. Eu falei assim para ele que em nome de todos os brasileiros, eu agradecia estar dando essa chance para o Brasil. estar vindo para cá, ainda mais na situação que nós estamos. Mesmo com tudo isso, eles vieram com a intenção boa de trazer mais competitividade. A gente está precisando muito disso. Eu falei isso para ele. Nós realmente estamos precisando. Então, ele agradeceu por eu, por não só eu, mas também as primeiras pessoas darem também essa oportunidade. Essa, essa, esse voto de confiança na marca. Então, a gente bateu um papo por uns 5 minutos, mais ou menos. Foi um papo bem bacana. Eu estou mostrando aqui, inclusive, que você realmente conversou com tanto o CEO da Abadjad, quanto com o Country Manager daqui do Brasil, da América Latina, na realidade, né? Parece que é daqui de toda a América, que é o senhor Valdir. E que legal, né, cara? Você ser o primeiro. E você já estava aqui conversando com a gente, participando das lives no Esquenta para receber sua moto. E eu estou mostrando aqui agora, você recebendo sua moto. Então, conta para a gente agora, qual foi a sensação, a primeira sensação com a Dominar 400. Conta para a gente aí. Bom, como eu coloquei no meu vídeo, quando eu tirei ela da concessionária, foi uma mistura de pavor com nervosismo, né? Porque, de novo, toda moto nova, o pessoal fala que não, não é assim. Eu sempre sou assim, a maioria dos motociclistas é assim. Não me importa o tempo que você tenha de experiência. Quando você pega um veículo novo, fica aquele leve nervosismo inicial, porque até que ponto eu posso virar? Até que ponto eu consigo acelerar? Questão de peso, questão de adaptação e tal. Então, foi essa mistura de sensações, somado ao fato que estava chovendo. Então, já é algo que a gente tem que tomar mais cuidado. Eu tenho trauma de chuva, porque foi na chuva que eu sofri o meu primeiro e único acidente, onde eu fraturei o braço. Então, eu fui todo travado. Eu cheguei em casa, da minha casa até a concessionária, é mais ou menos uns 20 km. Eu cheguei todo tensionado, perna bamba, suando frio. Mas deixa eu puxar algo mais. Eu quero saber da... Eu sei que eu fui muito genérico, aí também eu peço desculpas, porque a minha pergunta foi muito genérica. Imagina! Eu quero saber como é que foi também... Primeiro, eu quero saber como é que foi a entrega, né? A entrega técnica, como é que foi a apresentação da empresa para te entregar a moto. Eu sei que... Você comprou no amarelo, não é isso? Não, eu comprei na mesma que o Rick. Tá. Então, se você quiser dizer o nome, não tem problema não, tá? Porque, inclusive, eu não tenho crítica nenhuma a essa empresa em relação a todo o acolhimento que eles estão dando a você, que eu não vou entrar em detalhes, mas se você... Fique à vontade. Se você não quiser falar, tudo bem. Mas se você quiser dizer o nome da concessionária, por favor, fale, porque eu sei que eles estão te dando um senhor acolhimento, tá? Fique à vontade. Mas me fala como é que foi a entrega técnica, como é que foi a apresentação e o que você recebeu, e também depois você pilotando, a sensação de pilotar uma Dominar 400. Primeiro, me conta a apresentação, a entrega técnica e depois a sensação de pilotar a moto. Perfeito, perfeito. Foi na WEG, na da Água Branca. Em São Paulo Capital tem duas, tem ela, na Água Branca, e tem uma em Santo Amaro também. Teve até uma pessoa que pegou dica comigo, ele foi fazer o procedimento nessa concessionária. São duas aqui em São Paulo, mas eu peguei na WEG. Quando eu cheguei para buscar ela, eu vi o pessoal se reunindo para sair para aquele passeio em Tuiuti, para aquele circuito, e estava a galera lá esperando, vários youtubers esperando para sair. Aí encontrei com a vendedora, ela foi bem franca e eles me acolheram muito bem. E ela foi bem franca comigo, olha, seguinte, vou te entregar a moto com a nota, a chave e tudo mais, porém, você não vai receber o manual, porque não está traduzido. Quer dizer, mandaram para, segundo ela, foi mandado para a gráfica, mas não deu tempo de imprimi-los. Então, eu não recebi o manual, eu não recebi um kit inicial que ela disse que eu receberia, que o pessoal da Amarelo recebeu um kit lá com camiseta, eu acho, uma sacochila, uma sacolinha com algumas coisas. Ela falou que eu ia receber isso também. A moto chegou, olha, e fez aquela apresentação padrão de quando a gente recebeu a moto, a que liga, a que desliga, a que acende, a que não acende, etc. Teve até um detalhe que eles me mostraram que estava montado errado, que era o prendedor de capacete que fica na lateral, eles colocaram de uma forma inversa. Ele colocaram para dentro, sendo que é para fora. E me explicaram também que quando a peça chegasse, eu poderia voltar lá para eles se trocar. Por quê? Não é o problema, não é a peça. É o parafuso. Tem um parafuso nessa peça, o Rick já viu pessoalmente, então ele pode confirmar isso. É uma peça que tem um parafuso específico padrão indiano. E eles, no momento, não tinham a ferramenta para conseguir apertá-la. Por isso que estava ao contrário e por isso que estava folgada. Rick, rapidinho, o Rick vai falar aqui. Pera aí, rapidinho. Só um minutinho. É que ele não vai te ouvir agora, viu, Rick? Só dar um toque para o pessoal do lado. Elias, segura só um pouquinho que o Rick vai falar aqui. Um momentinho, que eu vou te avisar quando ele terminar de falar. Não é a ferramenta. A ferramenta é tipo uma chave de fenda em cruz. O problema é a espessura do parafuso, que não está dando certinho ali. Para quem tem a dominar, ela fecha assim na barra do prendedor de motores, esse suporte de capacete. Coloca uma câmera de pneu e faz a pressão, que aí fixa, entendeu? Entendi. O Rick, ele só complementou o que você disse, mas com a correção mais técnica, entendeu, Elias? Mas continue, por favor. Ah, não, tudo bem. Com certeza o Rick tem muito mais experiência que eu. Ele pode ser muito mais específico e preciso do que eu, né? Então, após isso, ambos agradeceram. Subi na moto. Aí, dei a primeira acelerada para tirar. Ela morreu, porque isso aí foi falha humana, né? Sabe como é que é, né? Acostumar com o embreagem, essas coisas. Saí da concessionária, montei o equipamento para poder começar a gravar e saí gravando. A sensação é de muita... O que eu senti de primeiro, né? Muita estabilidade. Eu me senti muito seguro nela. Por mais que eu estivesse receoso com a questão do peso e o nervosismo, mas eu me senti muito seguro nela. Ela teve alguns momentos no caminho que eu dei um acelerado um pouquinho mais forte, assim, para ver se... Para tentar interpretar e entender com o que eu estava lidando. E, realmente, ela tem uma resposta muito boa. Ela chega a ser muito rápido. Não que eu fiquei o tempo todo assim, mas teve só dois momentos que eu dei um teste e ela chega a ser muito rápido. Então, assim, as primeiras impressões são estabilidade, conforto. Por mais que, claro, como o Rick também falou, o banco da 200 e da 160 são mais confortáveis do que a da 400. Mas eu, em comparação à moto que eu tinha anteriormente, que era a Shopper Road, o conforto é muito diferente. Muito diferente mesmo. Então, a princípio é isso. Estabilidade, conforto e segurança. Eu me senti seguro em cima da moto. Então, responde muito bem, tanto o acelerador quanto o freio. Então, a princípio, as primeiras impressões, as melhores possíveis. Elias, agora vamos para a parte chata, para a gente chegar ao ponto que eu te convidei para cá. E a gente tentar também te ajudar em algumas coisas. Como é que foi a situação que você passou? Que dia que isso aconteceu? Foi ontem mesmo, né? Qual foi a data? Fala o horário, o local e conta para a gente como é que foi a situação, tá? Fale o que você quiser, omita o que você quiser também. Não precisa entrar em muitos detalhes se você não quiser, para você se preservar. Mas conta para a gente o que foi que aconteceu. Aconteceu porque muitas pessoas estão indignadas com essa situação. Uma moto que acabou de ser lançada, né? E que, em tese, não é visada. Em tese. E eu tenho algumas ideias, graças aos inscritos, que estão indignados, né? E que no vídeo de hoje que eu lancei, eles colocaram alguns pontos. Eu, particularmente, eu não gosto de trazer esse assunto para cá. O Rick, ele sabe disso, mas ele ficou ontem tão indignado que ele soltou o áudio que você mandou para ele. Porque eu sei que você é amigo do Rick, você gosta muito dele. E ele ficou... O Rick mandou, depois que eu estava fazendo a entrevista com o patrocinador meu. Então, eu estava para fazer zoeira com o Rick, porque a moto dele estava com problema, tal. Então, eu não sabia o que aconteceu com você. E ele mandou um WhatsApp para mim com encaminhamento de áudio. E ele fez assim, ele muito sério, ele fez, cara, ouve o áudio, depois a gente conversa. E isso ao vivo. E eu estava rindo, dando risada, né? Para fazer a zoeira com ele, para botar uma brincadeira que eu fiz agora no início da live. E não sabia o que estava acontecendo com você. E aí, quando ele bota o áudio, a minha reação é aquela ali. Tipo, eu não entendi. Como assim? E aí, minha cara mudou, né? Do riso para chateação. Então, conta para a gente aí o que aconteceu. Não, fica tranquilo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não tomar muito tempo de vocês. Não, fica à vontade. Mas, assim, o Rick é uma pessoa que eu gosto muito. Inclusive, até comentei com ele. Quando ele estava lá no lançamento, quando eu cheguei, eu já bati o olho e eu vi ele. E eu fiz uns stories para colocar no meu Insta e tudo mais. Eu, gente, o Rick está aqui, velho. Será que eu chego para dar um olho para ele? Eu fiquei muito nervoso. Eu passei, o quê? Uns 20 minutos só acompanhando ele para ver o momento certo. Eu falei, quer saber? Eu vou. E aí, Rick, tudo bem? O cara ao vivo é uma presença, uma gente boa. Quem sou eu? O mero mortal para chegar do nada sem falar com o Rick. Mas, que bom que deu certo. Mas, enfim. Resumidamente, foi ontem mesmo, dia 22 de dezembro. Sempre que eu pego um veículo novo, eu vou ter essa tradição. A primeira semana, eu vou... Todo dia, em algum momento, preferencialmente quando eu não estou trabalhando, obviamente, eu saio para dar um passeio para poder me habituar com a ferramenta, entender como é que funciona e tudo mais. Fiz um trajeto, fui até a Berrine, São Paulo, aqui em Zona Sul. Fui até certo ponto, parei no mercado, comprei uma coquinha, respirei um pouco. Gravei um trecho para o vídeo que eu ia publicar hoje, que era justamente falando sobre o seguro. Então, os trechos de introdução estão todos gravados ainda. Subi na moto, coloquei a câmera no capacete, saí. E, de novo, também como a Motor Nova estava me habituando, sem pegar corredor, parando igual a um carro mesmo, isso era 10h40 da noite. A Avenida Berrine, normalmente, a essa hora, ela ainda tem movimento considerável. Então, parei no farol atrás de um carro, parou um carro do outro lado, atrás, atrás. No corredor, passaram três motos, todas as motos com duas pessoas na garupa. Perdão, duas pessoas, seis pessoas no total. Passaram por mim, pararam naquele espaço onde ficam as motos, que é muito comum aqui em São Paulo, não sei se em outros estados isso é popular também. Eles olharam um para os outros e olharam para mim em questão de um segundo e meio, dois, já retornaram e já começaram a gritar, vai, desce, 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 desce. Aí, a princípio, eu pensei, eu pensei, ué, é comigo isso? E aí, vi que era comigo, já mandaram pôr a mão no guidão, eu levantei as mãos no reflexo, bota a mão no guidão, começaram a gritar comigo, perguntando se eu era policial, cadê a peça, cadê a peça? Eu, não, não sou policial, não tem peça nenhuma. Aí, me puxaram, me jogaram para o chão, aí tomei duas colinhadas, mas eu estava de capacete. E cadê a peça, cadê a peça? Não, não tem peça, não sou policial. E aí, começou aquela situação que o Rick já comentou, onde como para girar a chave dela é diferente, é o contrário do padrão nosso, ele não estava conseguindo ligar a moto. E aí, ele começou a gritar, libera a moto, libera a moto. Porque tem motos que você tem um dispositivo que fica preso a você, né, que você libera o acesso a ela, ou não. Libera a moto, libera a moto, o cara me colocou de joelho, mandou colocar a mão na cabeça, libera a moto. Não, é só girar o contrário, só girar o contrário. Nesse meio tempo, ele já estava, tira o capacete, tira o capacete. E eu tomei uns socos e uns surtos aí. E arrancaram o capacete. Tanto que a fivela que prende no queixo, né, eu não consegui nem abrir, eles arrebentaram ela para a força que puxaram. E aí, subiram na moto, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eu olhei para baixo e por um milésimo de segundo eu pensei, poxa, acabou. Só que aí acabaram saindo vazado e, enfim, fiquei tonto por uns instantes aí. Do outro lado da rua tinha um posto de gasolina, atravessei, me sentei lá, algumas pessoas me trouxeram água. E aí comecei o procedimento de chamar a polícia e tudo mais. E um detalhe que só depois, processando tudo, revendo a imagem na minha cabeça, eu percebi uma coisa. Somado ao que muita gente me disse, sobre, pode ser uma coincidência ou não, mas enfim, saídinha de ano novo. Saídinha de, que acontece aí todo final de ano, né. Eu senti, eu percebi depois que aquele grupo saiu com esse propósito. Três motos, duas pessoas em cada. Vamos caçar umas motos, cada um pega a sua para a gente aprontar um monte. Eu senti isso. Então, é, a partir daí começou a parte burocrática mais chata, avisar algumas pessoas, ligar para a polícia, enfim, fui receber as orientações, acionei o seguro e tudo mais. Então, resumidamente, a situação foi essa. Se quiser, eu tenho algumas informações mais específicas sobre como o seguro entendeu a situação, como eles vão proceder. Eu posso falar nesse caso, caso seja interessante para vocês, eu posso falar sem problemas. Pode falar, por favor. Fale rapidamente como é que é essa questão do seguro, porque o Rick falou que a seguradora, ela não consegue pagar 100% da FIP, né. E a sua moto, ela... Mas aí eu vou chegar ao ponto de explicar para as pessoas as suas dificuldades, mas conta, por favor, essa parte do seguro. Claro, claro. Aí, já pegando o gancho, quando eu liguei para a polícia, eles estavam fazendo o cadastro, eu falei, olha, eu não tenho a placa, expliquei o porquê, eu estava sem placa, inclusive, a placa vai chegar segunda-feira. Eu tinha que ir lá segunda-feira buscar ela. Então, tem o chassi. Nem quando a polícia colocou o chassi no sistema deles, eles estavam localizando. Não há o registro da marca, da moto em lugar nenhum ainda. Mas eles deram um jeito lá. E quando eu liguei para o seguro, mesma situação. Olha, a moto é nova, peguei ela ontem, não tem placa, a marca é nova, etc, etc. E o procedimento padrão, lembrando que o meu seguro é da Suhai, o procedimento padrão que eles falaram é assim, olha, a partir de agora são cinco dias úteis tentando localizar a moto. Se localizar, ok, tem os procedimentos. Se não localizar, ok, também tem os procedimentos. Mas também, na Suhai, eles não têm o registro oficial ainda, pelo fato da moto ser muito nova. Por isso que na minha pólice, o seguro não está em 100%, está em 80%. Elias, eu e o Rick, nós não vamos dar nenhum tipo de lição de moral, nem querer dizer que você poderia ter procedido de uma forma ou de outra. Esse não é o nosso papel aqui agora. É só te acolher. E depois eu vou comentar aqui na live o que a gente, algumas orientações que a gente vai dar para futuros compradores, tá? Mas aqui agora, só se sinta acolhido por nós, tá? Você, qual a sua idade, Elias? Eu tenho 33. 33. Então, você fez de uma forma que você estava curtindo sua moto, né? E realmente, a gente não imagina que uma moto dessa, que é o lançamento de uma marca nova, que ela tenha qualquer tipo de problema. Mas enfim, depois a gente discute isso aqui, mas agora sinta-se acolhido por todos. E aí, eu quero falar uma coisa para você. Eu e o Ricardo. O Ricardo, ele ficou muito chateado. Ele me mandou o seu contato. Eu já tinha seu contato, né? Porque você participa das lives. Você está sempre aqui comigo. Eu fiquei muito feliz de saber que você, que era a pessoa que estava com a primeira... Na época que o Rick falou, que você ia pegar a primeira moto, o primeiro cliente, e era você que já estava aqui na live. Então, eu já sabia que você tinha uma relação muito legal com o Rick. E quando ele me falou que era você, cara, eu fiquei muito triste. Porque você... E olha só que situação complicada. O primeiro proprietário, o primeiro cliente badiado do Brasil, teve a moto roubada. Em assalto, no assalto. Com menos de 10 quilômetros. Gente, 10 quilômetros. Você falou no teu vídeo lá de desabafo, menos de 20 quilômetros. Mas, enfim... Gente, o canal do Elias é... O canal é Splicer. Escreve-se Splicer. Splicer. Tá? S-P-L-I-C-E-R. Splicer. Splicer. Tá? Vão lá, se inscrevam. Eu deixei aqui na descrição dessa live... Todos os links do Instagram do Elias. Do canal do Elias. Se inscrevam. Dêem essa força pra ele. Dêem mesmo. Porque esse é o momento que ele tá mais fragilizado. É o momento que ele perdeu a câmera que ele gastou. E vamos falar nisso. Perdeu a moto que ele financiou. Que ele gastou a grana, financiou. E ele investiu muita grana pra poder fazer um trampo que ele tava montando o canal. Eu hoje assisti o vídeo do meu irmão Bill. Que também ele mandou um beijo. Dando essa força pra você. Pedindo pra galera se inscrever. Então, eu tô aqui pedindo. Tá tudo aqui já na descrição. Já deixei prontinho pra vocês. Se inscrevam. Pode fechar até a live aqui. Vai lá. Se inscreve no canal do Elias. Que é o canal Splicer. Pra dar essa força pra ele ficar feliz, né? Nesse momento de tristeza. Mas é o seguinte. O Rick, ele me mandou algumas informações. Ele disse que você tava pedindo um apoio pras pessoas através de um Pix. Desculpa, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Desculpa. Rapidinho. Ele não pediu nada. Foi eu que sugeri pra ele. Desculpa, tio. Ah, desculpa. Não entendi. Desculpa, desculpa. O Rick tá me corrigindo aqui. Foi eu. É que ele não tá ouvindo o Rick. É assim, rapidinho. Segura um pouco. Segura. Não foi você que pediu nada a vez. Não. Não pediu nada. Pra ninguém. Foi eu que falei. Vamos mexer isso aí. Desculpa. Então, eu vou até me corrigir. Foi o Rick que falou comigo. Não foi você que me pediu nada. Nem pediu nada pra ninguém. Desculpa, Rickinho. Então, na hora que ele me falou isso, eu tava saindo de casa, me arrumando pra buscar a mulher no supermercado, a zoa toda. E aí, eu mandei um... Eu falei pro Ricardo. Isso foi agora de tarde. Falei, Rick. E o Rick falou, cara, vamos ajudar. Vamos pensar em alguma forma pra ajudar o rapaz. E eu falei, Ricardo, me dá o contato dele, porque eu tô sem o contato dele aqui agora. Me dá aqui que eu tô na rua. Eu tô aqui na loucura. Me dá aí que eu vou resolver. E aí, ele me passou rapidamente. E me dá o Instagram dele. Aí, eu dentro do carro, que eu já postei no Instagram, dentro do carro eu gravei um vídeo. E aquele vídeo ali foi o vídeo que eu soltei já pedindo um apoio da Abadjad pra te dar uma moto. E falando que na live de hoje eu ia lançar uma campanha. E aí, eu reforço, gente. Não foi ele que me pediu nada. Ele não pediu pix, ele não pediu zorra nenhuma. Eu que tô aqui viajando. O Rick me corrigiu. Obrigado, meu irmão. E desculpa, viu, Elias? Não, imagina, imagina. E eu, na minha confusão louca, o Rick me orientou, me ajustou e disse, tá aqui, toma aqui, entra aqui o contato. O Rick manda, pede pra ele falar comigo, porque eu tô aqui na loucura, tô aqui no meio do trânsito. E aí, eu gravei o vídeo antes de sair, postei no Instagram e pedi pra vocês todos irem no perfil da Abadjad, que é arroba Abadjad do Brasil no Instagram, arroba Abadjad do Brasil. Inclusive, tá aqui na descrição toda a orientação. Vão lá no último post da Abadjad todos os dias e coloca a hashtag, Abadjad ajude o Elias. Abadjad ajude o Elias. Então, eu coloquei lá, pedindo que vocês colocassem esse hashtag em todos os últimos posts da Abadjad do Brasil, tá? Hashtag Abadjad ajude o Elias. E eu vi que já alguns inscritos fizeram isso. Por quê, gente? Pra ver se a gente mobiliza Abadjad. E eu repito, repito não, eu vou dizer aqui. Abadjad não tem obrigação nenhuma, tá, galera? De dar moto, nada, nada, nada. Mas se a gente tenta sensibilizar essa mobilização da Abadjad do Brasil de dar uma moto pra o primeiro que acreditou na marca. Fala aí, Rick. O Elias não vai te ouvir agora, mas fala o que você falou pra mim em relação a isso. Porque esse conceito foi seu, Rick. Um momento, Elias. E assim, pessoal, antes de chegar rapidinho aqui, eu tenho que falar assim, o Elias, ele foi fundamental pra que eu tivesse, conseguisse pegar a minha moto. Ele foi mais importante, ele foi mais importante pra eu pegar a minha moto do que o próprio vendedor que me vendeu a moto. Porque o Elias, ele estava com uma vendedora que é muito experiente, eu estava com um vendedor inexperiente ainda. Então, o Elias, em passando a cada... Toda a novidade, passar por WhatsApp pra mim, a moto chegou, a moto é com tal nota, o seguro é tanto. Ele que me passou a seguro, tudo, tudo. O Elias, pra mim, foi uma pessoa fantástica. Fantástica. É uma pessoa que... É uma pessoa fantástica mesmo. E aí, eu havia combinado com ele de sair amanhã, sábado. Eu ia pegar ele, ia pegar o meu Marcelo Tec Coelho, que tem uma outra Abadjad. E nós três iríamos gravar juntos, lá no Romero, Chico. Então, a gente tinha marcado de fazer esse rolê. Então, ele me ajudou muito, em tudo, em tudo. E aí, quando aconteceu isso aí, ontem, eu fiquei desolado. Eu mandei o áudio pro Chico, eu fiquei perguntando onde ele estava, se ele queria que eu fosse até lá e tal. Aí ele falou da câmera, eu falei, não esquenta a cabeça com a câmera, eu dou uma compra A8 minha, se eu usa ela, não vai ter problema. Aí ele falou assim, pô, mas eu não tenho mais a moto. Falei, então a gente precisa arrumar a moto pra ele agora. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pra ele, ó, cria um Pix, né, pra gente, que eu vou começar a divulgar isso. Eu vou falar com o Chico, vou falar com o Bimotoca, pra gente poder fazer uma campanha pra conseguir um valor, pra gente levantar e você comprar outra moto. Daí ele falou, beleza, só que ele tinha um Pix aí no CPF. Então, quando a gente for o CPF dele, ele colocou esse... Foi, foi isso mesmo. E aí você orientou que ele não usasse o Pix do CPF. Foi isso que ele conversou comigo, foi isso que o Elias conversou comigo hoje. Aí ele criou um Pix do canal dele. Isso. Porque assim, pessoal, o seguro não vai pagar o valor que ele colocou. E aqui eu vou até tomar a liberdade, porque eu tenho uma amizade, eu sou amigo, amigo do menino. O cara é extremamente humilde. Ele deu um motinho dele, uma chopper hold, por um preço até abaixo da tabela, pra poder pegar logo o dinheiro, pra dar de entrada. Ele financiou o restante. E é um rapaz que trabalha das sete da manhã às nove da noite. Direto. Das sete da manhã às nove da noite. O único horário que ele tinha pra poder gravar era aquele momento. Entende? Então não adianta de criticar que ele saiu tal. Que foi o momento que ele foi assaltado. Eu teria feito o mesmo. Infelizmente não tem outro horário. E não tem. Eu falei pra ele, vamos sair sexta-feira pra gravar, que seria hoje. Ele falou, Rick, eu trabalho até às nove da noite, às vezes até às dez. Eu não tenho tempo. É um cara que batalha muito. Então eu falei, aí eu dei a ideia do Pix. Falei com o Chico, falar com o Bill, com o Dan, com o pessoal todo, que eu puder. E levar essa campanha pra frente. Aí eu tive a ideia também, como eu tô conversando mais assim com o pessoal da Bajad, de levar essa ideia pra Bajad. Aí eu peguei o endereço da Bajad aqui, peguei a pessoa pra falar lá, e eu vou essa semana que vem. Mas não é garantido. A gente não pode depender da Bajad. Mas eu acho que pra Bajad seria a melhor coisa que ocorreu. Assim, pra ela poder ajudar o menino. Ela tem que ajudar. Não é que ela tem, ela pode ajudar o menino. Ela pode, né? Ela pode. Não tem que nada, não tem obrigação. Mas pode ajudar o menino, gente. Pra ela não é nada. Se a gente for colocar realmente no papel, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, tá? Essa é a seleção minha. Pegasse o dinheiro do seguro e a Bajad complementasse o resto. Desse uma moto pro menino. Foi a primeira Bajad do Brasil, gente. Ele tirou foto com o pessoal. A hora que ele tirou foto, tava do lado dele ali. Então eu dei essa ideia. Pra gente se movimentar. Nós somos uma comunidade muito grande. E até vai subir um vídeo meu, que não é só o valor. Eu peço pra vocês que quando fizer o Pix, coloque uma mensagem ali. Que todo Pix, você coloca uma mensagem. Coloca uma mensagem pra ele. Independente do valor que você colocar, gente. É importante a mensagem pra ele ler e ver que a gente está junto com ele. Isso, meu irmão. É uma pessoa extremamente humilde, gente. Ele comprou a câmera dele, ele... Ele deu todo o dinheiro que ele tinha pra comprar a câmera dele. Então ele realmente estava muito feliz. Né? Então é isso que eu peço. Só... Eu me desculpo até expor a situação, mas é isso. A situação dele é essa. Elias, agora o Rick, ele falou. Eu vou agora só... Depois eu vou deixar você falar, Elias. Mas deixa eu só... Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, tio, porque é o seguinte. Da mesma forma que eu estou com o celular aqui com você na mão, eu estou com outro ouvido ouvindo a live. Tem um atraso de alguns segundos, mas eu escutei tudo o que ele falou. E já agradeço as palavras dele, a mensagem, não só dele, mas de todo mundo. Ao apoio que todos estão dispostos a dar. Então, assim, escutei tudo o que ele falou. Então fica tranquilo quanto a isso, tá? Não precisaria nem resumir tanto, porque eu estou com o fone aqui do outro lado, eu estou ouvindo tudo, tá bom? Tá bom. E só para complementar realmente, não querendo aproveitar o aparecimento, eu só quero ser franco com todo mundo, foi uma preparação de uns sete meses, eu diria, somando comprar o equipamento, preparar para pegar a moto, surgiu uma emergência aqui e ali, como todo ser humano tem, uma emergência familiar, uma emergência de doença. Então, por isso que eu não consegui dar além da Shopper Road um pouco a mais para conseguir pegar a moto. Mas, assim, em questão de equipamento, que eu pensei, eu tenho esse canalzinho pequeno há uns anos e eu passei um ano sem mexer nele porque eu estava desmotivado. E quando eu vi todas essas notícias, eu pensei, poxa, agora é a hora, vamos recomeçar, vamos fazer diferente, vamos fazer algo bacana. Então, vamos lá, fiz os investimentos nos equipamentos, até mostrei para o Rick que parte do equipamento e, assim, fico triste porque, independente do que acontecer com a situação, se acharem ela, ou a questão do seguro, o ponto é que tem a parte dos equipamentos, de microfone, de câmera, que realmente me doeu, me doeu muito, de verdade, mas, enfim, só queria colocar esse ponto, desculpa aí se eu me estendi. Elias, não, fica tranquilo. Deixa eu... Vai, vai, Rick. Fala para ele não se preocupar que a câmera eu disponibilizo para ele. A GoPro 8... Espera aí que a gente vai resolver. A gente vai resolver isso. Esse lance da câmera, tudo, vamos resolver. Primeiro de tudo, vocês que estão assistindo aí agora, se inscrevam no canal Splicer. Tá? Splicer, que se inscreve. Canal Splicer, que é o canal do Elias. Então, é assim que a gente vai demonstrar todo o carinho por ele. E vamos fazer... Deixa eu colocar um oi aqui no chat, que eu estou aqui também com o chat, eu vou dar um oi aqui para o pessoal seguir o link e fica até mais fácil. Aqui, eu mandei um oi agora. E eu coloquei todas as informações do canal e da campanha que a gente vai lançar aqui agora, aqui na descrição. Então, vocês que estão assistindo, seja no celular, já dá logo uma olhada aqui na descrição do vídeo, dessa live mesmo, que já tem todas as informações para quem quiser ajudar o Elias agora. Tá bom? Se inscrevendo no canal dele, que ele já vai colocar aí no chat. Já colocou aqui um oi, o canal Splicer, no Instagram. E temos mais uma campanha que nós vamos lançar aqui. E aí, eu trouxe você aqui também, Elias, para você se comprometer com todo o público motociclista, dos motociclistas do Brasil. Eu não estou falando do meu público só não, mas com todos os motociclistas que vão te ajudar. Eu já conversei com o Rick, já conversei com você, tá? Falei com o Bill também, Billzinho, falei com o Billzinho, o Billzinho gostou da ideia. Eu estou até falando, mas o Billzinho não está nem aqui, mas eu já conversei com ele. E eu conversei também com você, Elias. E eu vou falar aqui para vocês agora. O que eu pedi para o Elias é o seguinte, que ele pegasse esse Pix e criasse uma caixinha dentro do Nubank, tá? E toda e qualquer doação feita por você que está me assistindo vai para essa caixinha chamada Dominar 400. A caixinha é uma forma de você guardar um dinheiro no Nubank separado da conta dele. Se ele tem uma conta dele lá, vai entrar o dinheiro lá que ele vai separar, mas tudo que for Pix para Dominar, de doação dos motociclistas do Brasil, o próprio Elias vai jogar para essa caixinha da Dominar. E o que eu pedi para ele? Que toda semana, tipo, ele vai tirar um dia, ou segunda, ou sexta, ou quinta, enfim, vocês vão acompanhar nos stories do canal Splicer e lá no Instagram também. Toda semana ele vai tirar um print de quanto ele tinha na semana anterior e de quanto ele tem na semana que passou. Nessa semana corrente, desculpa. Para ele comprovar a vocês que o dinheiro está lá na caixinha para fazermos a vaquinha para comprar a moto para ele. Então, eu me comprometo aqui com você, Elias, a seguir essa campanha até você conseguir comprar uma nova Dominar. e eu vou estar aqui com você. Qual é a contrapartida sua? E antes de falar contrapartida, quais são... Vamos combinar aqui com você que está assistindo. Eu vou tentar também fazer uma campanha junto com o Rick. Eu só posso falar pelo Rick, porque o Rick está aqui comigo. Eu não posso falar por outros youtubers. E aí, se você que está me assistindo acompanha qualquer outro youtuber, vai lá, pede ajuda para outros produtores de conteúdo. Qualquer um, tá, gente? Vai lá, conversa com o produtor ou produtora de conteúdo. Pô, ajuda aqui o Elias. Campanha aqui que está sendo encabeçada pelo Rick, pelo tio Chico, para a gente conseguir comprar uma moto para ele nova. E aí, o que eu peço para você, Elias? Você recebendo o valor do seguro, quita essa dívida, cara. Quita essa dívida. Acaba com essa dívida. Não deixa de pagar essa dívida. Só que o problema é o seguinte, gente. Não é... Não vai dar para pagar toda a dívida. Porque ele vai... Exatamente. Não dá para pagar toda a dívida. Porque ele vai receber de R$24,200, que ele não... Lembre-se que financiamento tem juros. Então, você lembra quanto ficou o seu financiamento no total? De cabeça? Lembro, lembro sim. E me dói, me dói lembrar. São 80%, né, como eu havia dito. Ou seja, dos R$24,00, eu vou receber na casa dos R$18,00 e pouquinho. Mas o financiamento ficou em R$28,00. Tá. Tudo bem. Então, mas só que se a gente... Pode ser que pagando a vista, a gente consiga um desconto. Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue. Sim. Mas para vocês entenderem que tem R$10,00 praticamente aí à frente. Então, ele vai ter R$18,00 e ainda vão faltar R$10,00 em tese para poder quitar esse financiamento. Tudo bem que o banco, às vezes, quando você paga a vista, ele dá um desconto, tudo mais. Mas vamos tomar como base que são R$10,00. Então, o que eu peço a você, Elias, é o dinheiro que você receber da rescisão, do seguro, desculpa, paga. Paga o máximo de parcelas para você não ficar devendo nada para o banco. E aí, eu vou me comprometer aqui junto com o Rick, que eu já estou comprometido, a todos os dias nas lives eu vou pedir por você, cara. Eu vou estar aqui pedindo por você para a gente seguir com a campanha. Nos meus vídeos, nas minhas lives, eu vou estar aqui com você. Não vou soltar a tua mão, não. Mas também, eu vou pedir... Pode falar, pode falar. Não, não. Realmente, com certeza. Já aviso a você, aviso a todos. Esse meu comprometimento, essa minha transparência, semanalmente. Eu nem conhecia esse procedimento de caixinha. Foi você, tio Chico, que me explicou mais cedo, né? Aí, eu procurei na internet, aprendi como é que faz, deixei tudo bonitinho. A transparência vai ser 100% aqui comigo. Um reporte semanal para todo mundo ver. Não quero que ninguém pense que eu tenha... Eu sou uma pessoa de uma índole ou algo parecido. Vai ser transparência 100%, tá? E é o seguinte, gente. Aí, vamos lá. Vamos supor que em 90 dias a gente consiga arrecadar os 20... Vamos lá. Vamos pensar... Vamos botar uma meta aí de 28 mil reais que é o valor aí para você, pelo menos, comprar uma nova e quitar o resíduo. Tá? Vamos colocar um valor desse aí. Porque a gente vai saber... Você vai estar sempre reportando para a gente se você já recebeu o dinheiro da seguradora, se você já pagou, quanto é que falta pagar para o financiamento. Porque, por exemplo, se você receber 18 mil da seguradora, já dá logo... Já quita logo. Pega essa parte aí dos 18, tenta quitar o máximo de parcelas, adiantar as parcelas do seu financiamento. Aí você vai falar para a gente, olha, faltam 10 mil. Entendeu? Faltam 5, faltam 6. Então, a gente já vai ter uma ideia de quanto é que a gente tem que arrecadar para comprar a sua moto e quitar a dívida. Ok? Sim, sim. Pode ficar tranquilo que eu mando as informações para você. Posteriormente, se quiser, eu mando até o comprovante do financiamento para ser... De novo, transparência 100%. Eu vou te mandar um arquivo bonitinho para você ver exatamente como está lá a papelada, o que aconteceu, de A, B e C, tudo. Pode ficar tranquilo. É isso que a gente quer, Lias. É isso que a gente vai querer. Pode ficar tranquilo. Tranquilíssimo. E aí vem a segunda parte do nosso comprometimento. Porque muitas pessoas, elas vão ficar assim, pô, velho, mas eu vou doar para o cara. Tá, aí vem a parte da Badiade. Vamos supor, galera, que a Badiade, ela veja uma oportunidade de marketing. Porque você, Lias, é o consumidor zero, né? Eu não digo nem um. É o primeirão, cara. É um. Vamos lá. É o número um. Inclusive, vou até botar a foto aqui, gente. Isso aqui é a foto dele, que ele tirou com a diretoria. Isso aqui é a turma da Badiade. Tem o pessoal da concessionária, tem o CEO da... da Badiade, que é esse senhor aqui. Tem... Aqui é o Elias, aqui é o seu Valdir, esses senhores aqui, eu não sei quem eles são. Mas, tá aqui a foto para comprovar que ele foi o primeiro. Tanto que o pessoal está botando o número um. Ele foi o primeiro. Então, aí vem a parte da Badiade, que eu vou me dirigir à Badiade agora. Pessoal da Badiade, eu sei que vocês não têm obrigação nenhuma, tá? Eu estou deixando claro aqui, nenhuma obrigação. Mas se vocês entenderem como uma oportunidade de marketing, entre em contato com o Elias, tá? É só entrar em contato com a concessionária WEG, né, que ele comprou. E entre em contato com o Elias. E aí, qual é a contrapartida? Se em 90 dias, ou sei lá, quatro meses, a gente conseguir arrecadar o valor, e que seja o valor da moto, e a Badiade doar a moto para o Elias, aí vai pensar assim, pô, Elias vai ficar com 24, 28 mil reais na mão, o que a gente vai fazer? O Elias vai quitar o resíduo da dívida que ele fez lá do financiamento, vamos supor que falta aí 5 ou 10 mil reais, e todo o resíduo, todo o restante do dinheiro, que não vou dizer nem que é resíduo, mas todo o restante será doado para uma instituição de caridade. E eu já tinha alinhado isso com o Elias, e ele me perguntou, tio Chico, seria possível colocar uma instituição de acolhimento de animais, de animais de rua, foi isso que você falou, Elias? Isso, exatamente, porque eventualmente eu faço trabalho voluntário em ONGs para poder cuidar de animais abandonados, eu sou apaixonado por animais, tenho alguns aqui em casa, tanto que assim que eu cheguei em casa, depois de tudo ocorrido, a primeira coisa que eu fiz, que eu estava sozinho em casa no momento quando eu cheguei, foi pegar todos eles, são quatro, e dei um abraço muito forte neles, então eu pensei, concordo totalmente com o que você está falando, tio, vamos sim fazer isso, tudo registrado, tudo com transparência, mas se possível também sugerir a você incluir também uma opção de locais que cuidam de animais abandonados, resgato, etc. E eu falei para o Elias, não tem problema, contanto que a gente também inclua humanos, então são os animadinhos e humanos, então esse valor que sobrar, gente, depois dele quitar a dívida, a gente vai decidir aqui com vocês, instituições para animais, abrigos de animais e para humanos também, para pessoas, a gente ajudar todo mundo, então se a Bajad, que eu aí peço, por favor, pessoal da Bajad, diretoria, CEO, country manager, se vocês enxergarem, e aí eu estou colocando um condicional, porque eu sei que vocês não têm obrigação nenhuma, mas se vocês enxergarem a oportunidade para doar uma moto para o Elias, e aí ele se comprometer a fazer campanha, eu me comprometo a divulgar isso aqui no canal, o Ricardo, vou botar até o Ricardo no bolo também, gente, eu me comprometo aqui, faço propaganda, divulgo vocês, não vou cobrar nada, mas só por essa atitude que vocês vão fazer com o Elias, eu vou bater palmas para vocês, e se vocês decidirem doar a moto, todo o valor arrecadado será doado, em nome do Elias, dos inscritos, dos motociclistas e da Bajad do Brasil, minha, do Ricardo, e da Bajad do Brasil, com certeza, tá bom, então você está comprometido com isso? Comprometimento total, tio, comprometimento total, fechou, então, a partir de agora, todas as informações estão aqui na descrição, tem o Pix, você pode falar seu Pix, por favor, Elias, quem quiser ajudar? Ah, sim, o Pix está aí embaixo na descrição da live do tio, o canal Splicer, ou escreve splicer, né, arroba outlook.com, posso falar, eu posso falar meu nome completo para o pessoal comprovar que sou eu, tio Chico? Claro, por favor. Aí, colocando esse Pix, vai estar lá meu nome completo, que é Elias Felipe da Cruz, e aí, é uma conta do Newbank, para vocês terem certeza de que é a minha conta mesmo, eu criei ela hoje, fiz o teste, porque realmente, essa questão de caixinha de novo, aprendi hoje, conversando com o tio Chico, eu desconhecia totalmente isso. Fechado. E só me permite falar uma coisa, tio Chico, realmente, se tem uma coisa que eu tenho que agradecer muito, e novamente, são todas as mensagens que eu venho recebido, todos os apoios que eu estou recebendo, realmente, o que me fez hoje me motivar a sair da cama, respirar, tentar absorver melhor tudo isso, e ver de uma forma diferente, eu devo a você, eu devo ao Rick, eu devo ao tio Bill, a todos os outros youtubers que mandaram, que fizeram um videozinho, a todo mundo que mandou mensagem nos vídeos, no vídeo de desabafo que eu fiz, eu me comprometo a ler todos, mas de responder todos é muito complicado, porque, de novo, são milhares de mensagens que eu recebi, mas sintam-se todos abraçados, e realmente, agradeço de coração, e eu digo com 100% de certeza, graças a todos vocês, que eu estou tendo uma motivação de verdade, para seguir adiante, porque, sinceramente, eu estava no chão, eu cheguei em casa, quando a ficha caiu, quando eu botei o pé em casa, sabe, eu desabei, eu não aguentei, e, enfim, é isso, tá bom, ó, seguinte, a gente vai decidir, tá gente, algumas pessoas estão dando algumas sugestões com o resíduo do valor, isso é se a Bajad, ela doar a moto, tá galera, mas vamos pensar o seguinte, hoje, não temos essa possibilidade, tá, a possibilidade hoje, é de nós, fazermos o Pix, tá, para, tá aqui, tá, Elias, depois da, depois que eu desligar aqui o número, manda para mim, por escrito no WhatsApp, o seu nome completo, que eu vou colocar aqui na descrição, tá, para as pessoas, é, identificarem direitinho, porque eu acabei esquecendo de colocar seu nome completo, mas vai ter, tá pessoal, então hoje, o que a gente precisa é do Pix de vocês, é isso gente, não vamos contar com a Bajad doando moto, porque, essa aí é a menor das possibilidades, então a gente só pode contar com a gente mesmo, tá, se a Bajad, ela entender que isso é uma possibilidade legal para eles, beleza, mas a gente não pode contar com o ovo no fufu da galinha, o que eu posso contar é que brasileiro ajuda brasileiro para caramba, e eu falei isso para o Elias, você não tem noção Elias, talvez, de quanta gente legal tem no mundo, cara, eu sei, porque eu faço campanha para criança, que tem AME, e eu vejo o tanto de gente boa nesse mundo, sabe, nós temos mais pessoas boas no mundo, que pessoas ruins, então é isso que eu conto com vocês aí, qualquer doação, gente, um real, uns quenta centavos, mil reais, dois mil, cinquenta reais, o que vocês puderem aí, fala Ricardo, deixa mensagem no Pix para ele, dá força para ele, isso, e deixem mensagem no campo de observação do Pix, mandem as mensagens para o Elias, porque isso vai dar força também, o Elias vai colocar cada valor desse doado na caixinha, e aí, fechando, um dia na semana você vai escolher, você vai fazer o print, dizendo, ó galera, aqui ó, dia tal, hoje é dia tal, está aqui o print, e na semana seguinte, você vai fazer o mesmo print, apresentando o print da semana anterior, e o print da semana atual, para as pessoas verem que você não está mexendo na conta, e quanto você recebeu, até a gente conseguir comprar a moto, quitar a sua dívida, e comprar a moto para você, se, e se é um condicional, a Bajad doar, a gente pega esse valor, quita o resíduo que você tem lá no banco, de dívida, e a gente vai doar, para instituições de caridade, tá, de animais e de humanos, e a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom, agora antes de, diga, não, só queria informar que, já adianto que, toda segunda-feira, eu vou ver um horário bacana aqui, eu acredito que no meio da tarde, seja o horário ideal, para que fique mais fácil para todos verem, já, segunda-feira agora, já vou colocar o primeiro report, com as imagens certinho, para todo mundo ficar ciente, vai estar nos stories, vai estar nos shorts, então, pode ficar, pode ficar tranquilos, com relação a isso, Elias, coloca na timeline lá no Instagram, porque shorts, no stories some, entendeu, deixa na timeline lá, porque fica fixo, e se você puder, bota nos shorts aqui no YouTube, fica fixo, porque as pessoas tem que ver, o histórico, entendeu, e uma coisa que eu pedi para o Elias, eu quero transparência, para a galera confiar, sabe Elias, eu sei que você é um cara, que está comprometido, mas a gente tem que ter transparência, tá bom? Sempre, deixa eu te falar uma coisa antes, rapidinho, deixa eu pegar aqui uma parada, rapidinho, ó, eu fiz uma ação, com os meus inscritos, de uma câmera, só que eu enrolei para caramba, os meus inscritos, porque eu acabei não conseguindo, fazer a edição dos vídeos, e aí, eu tenho dois inscritos, que são, os meus piores, melhores, que são o Paulo Cabral, e o Cristiano Caco, que são insuportáveis, e me cobrando, cadê Acasso, cadê Acasso, que é uma câmera, que eu recebi da Acasso, e eles, cadê, 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 e eu, e você vê cara, o criador, a lá todo poderoso, ele não faz nada por acaso, e minha mulher, cadê, edita o vídeo, posta logo o vídeo, para o povo escolher, qual é o melhor vídeo, para doar a câmera, porque não era sorteio, era uma promoção que eu fiz, o melhor vídeo, que pudesse dizer, por que eu mereço ganhar Acasso, eu tenho os vídeos, estão aqui, já estão aqui salvos, está tudo bonitinho, mas, eu não fiz a edição, e aí, o que que acontece, o criador, a lá todo poderoso, ele não faz nada por acaso, uma folha, ela não cai no chão, por acaso, tudo tem um propósito, e a câmera está aqui, ela está aqui, zerada, lacrada, e essa câmera é sua agora, fechou? Então, segunda-feira, segunda-feira, eu estou mandando essa câmera, ela, é de longe uma câmera, igual a que você tinha, não é, tá, é uma câmera mais simples, o Ricardo nem sabia disso, eu não tinha falado isso para ele, o Rick não sabe, ele não sabe, eu falei isso para o Bill, mas eu não falei para o Rick, e aí, cara, essa câmera aqui, ela ia ser, ela ia fazer a promoção, certo, eu vou mostrar aqui para o pessoal, eu vou tirar aqui, e eu não estou fazendo, porque eu quero ser bonzinho, nem nada não, porque eu não sou, mas eu quero mostrar para as pessoas, que, aqui, está aqui, Brave 7, é uma câmera que tem uma resolução de 1080, é uma câmera que faz 120 frames por segundo, ela é de 4K, na realidade, 4K, 30 frames por segundo em 4K, 20 megapixels de foto, ela é a prova d'água, você pode mergulhar ela mesmo, ela sem case, sem câmera estanque, e ela tem duas telas, na frente e atrás, tá, é uma câmera, ok, é uma câmera legal, dá para fazer motovlog, dá para colocar microfone, eu vou te mandar com, eu acho que eu tenho um microfone aqui, se eu não conseguir um microfone, enfim, aí você consegue um microfone USB, porque ela funciona com microfone USB tipo C, é uma câmera muito boa, ela não é excepcional como a que você tinha, qual era a câmera que você tinha, é uma câmera de 2 mil e, quase 2 mil e 500 reais, né, Tio, antes de mais nada, eu estou aqui tremendo, eu estou com o olho cheio d'água, Tio, de fato, agradeço demais o apoio de vocês, realmente, eu estou sem palavras aqui, só tenho que realmente agradecer, você realmente é uma pessoa maravilhosa, eu te considero muito, cara, eu vou te levar no coração para a vida inteira, te agradeço, te agradeço demais, Tio Chico, de verdade, fica tranquilo, tem gente que não concorda não, vai estar de boa, eu tenho que manter minha fama de mal, mas ser mal às vezes é a melhor coisa que a gente pode ser, Tio Chico, e assim, como eu havia dito, o pronome seria muito mais, quando eu decidi voltar, eu falei, vou pegar algo excepcional, então, é uma câmera, é uma câmera 360, eu vou colocar aqui no chat, aqui o nome dela certinho para você dar uma olhada, é uma câmera 360, que como o próprio nome diz, pega tudo, então, você consegue ter uma qualidade diferenciada, quem puder ver os meus vídeos aí, desde o vídeo que fala que eu estou retornando, vai ver que é diferente o tipo de imagem que sai, desse tipo de câmera, porque eu queria fazer algo diferente, e eu vi que é um nicho de mercado, que ainda não foi explorado, que é fazer motovlog com câmeras 360, são pouquíssimos que fazem isso, e é um nicho de mercado que eu queria muito, que eu quero muito explorar, por isso que eu optei por aquela câmera. Fica tranquilo, rapaz, eu nunca vi o Ricardo chorar, velho, eu fiz o velho chorar, ó, presta atenção, tá aqui, o velho tá chorando, ó, presta atenção, vai ter um bando de gente louca para arrancar meu couro, porque eu estava prometido isso aqui para as pessoas, mas Deus é muito mais forte, né cara, se não era para ser, é porque era para ser sua, então, se eu não fiz a promoção até agora, então, a gente está fazendo isso aqui no dia 23 de dezembro, que é um dia para os cristãos, o dia anterior é um dia muito importante aos cristãos, né, eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa que acredito muito no, no, no Messias, né, no, no grande, é, em Jesus, que é o grande, é, grande, enfim, maravilhoso, não só ele, mas todos os outros mestres, e está aqui, cara, um dia legal, eu não tinha planejado nada disso não, eu pensei nisso hoje, eu não falei para o Ricardo, por isso que ele está chorando assim, porque eu não falei nada para ele, eu falei com o Bill, e eu disse, cara, eu vou pegar a câmera, vai ter uma pá de gente louca para arrancar meu couro, está aqui, porque eu prometi isso para uma galera, que eles mandaram o vídeo e tudo mais, mas cara, se não era para ser, era para ser sua, porque aconteceu isso com você, então, é aquela coisa, acredite, nada é por acaso, uma folha não cai no chão sem um propósito, então, a câmera eu estou te mandando na segunda-feira, tá, segunda-feira, estou te mandando essa câmera aqui, está uma câmera boa, lacrada, novinha, está no novíssimo, muito obrigado mesmo, e você vai aproveitar de alguma forma, até você conseguir comprar a câmera que você deseja, tá, porque eu sei que essa não é a câmera ideal, para você fazer um motovlog, perfeito, então assim, não tem problema se no futuro você trocar por uma outra câmera, isso aqui é para o agora, tá bom, é para o agora, e aí lá para frente, se você quiser doar para outra pessoa, aí você vai doar para uma outra pessoa que precisa, e aí, a gente vai fazendo a corrente do bem, tá bom? Não, com certeza, inclusive era o que eu ia sugerir, de fato, obviamente, na situação que eu estou, quem sou eu para falar, não, vou ficar por enquanto com essa aí, só até me resolver, não, de forma alguma, a princípio, vai ser minha câmera principal, vou tratar com todo carinho do mundo, vou, 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 vou colocar para dormir aqui na cama comigo, abraçadinho, vou tratar com o maior carinho do mundo, e aquele esquema, a gente pode dar um passo para trás, é bom saber, é sempre bom saber que a gente tem pessoas que nos ajudam a dar três para frente, então, as lágrimas aí do Rick que eu estou vendo também são as minhas, então, agradeço demais a você, agradeço a todos, de verdade, todo mundo está comentando aí, já está pingando aqui no meu celular alguns, alguns pics, e, realmente, estou muito feliz, de verdade, agora, agora sim, eu estou com a, assim, está vendo que eu estou até gaguejando, me faltam palavras, então, enfim, é isso, agradeço demais. Um beijo, lindão, a gente se fala, valeu. Beijo, tio, vou acompanhar, vou continuar acompanhando aqui a live, tá, então, boa noite para você, tio Chico, boa noite para o Rick, boa noite a todos que estão acompanhando aí, vou continuar acompanhando a live, e aí, tio Chico, em seguida, já te mando o meu nome completo, e, posteriormente, quando você tiver mais de boa, eu mando o meu endereço completo, tá bom? Tá bom, mande, mande logo, pode mandar logo agora tudo no WhatsApp, que eu já vou mandar segunda-feira a sua câmera. Beleza, tio Chico, pode deixar, muito obrigado mesmo. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Ei, Caraca, Chico, que da hora, meu, eu não sabia mesmo. Ricardo, eu não contei para você, Ricardo, eu não contei. que legal. Eu não contei, eu queria fazer uma surpresa para ver sua cara, eu não contei, eu contei para o Bill, tá aqui, ó aqui a câmera. Porque, eu até tinha falado com ele, e falei assim, meu, não se preocupe, eu dou uma câmera para você, a gente vai atrás da moto, e a hora que você falou da câmera, vai ser muito bom para ele, porque a câmera é dele, né, cara? E outra, eu acho assim, eu já tive uma 360 da GoPro, cara, para fazer conteúdo, para você editar a imagem, que ele é um cão, cara, com uma câmera, essa aí vai ser muito mais prático para ele, sabe? vem tudo isso aqui, vem tudo isso aqui, vem bateria, vem carregador, eu acho que vem duas baterias, vem duas baterias, vem carregador, vem tomada, vem todos os fixadores, vem tudo, é completinho. É fantástico, fantástico. Dá para ele fazer o motovlog legal, entendeu? Isso é muito legal para ele. E ele pegar agora, começar a fazer vlog, porque tem a talinha da frente, para ele poder fazer, que nem eu faço, na começo da hora. Está aqui, e você vê, cara, eu demorei para caramba, o velho da Vulcan louco comigo, o Cristiano Caco, um beijo para vocês. Está aí, gente, o pessoal que participou do negócio, vão tudo se lascar, viu? O melhor vídeo foi esse. Com certeza, o melhor vídeo foi esse aqui. Então, o pessoal que está participando da promoção que eu fiz da Brave 7, agora é do Elias, porque aconteceu, e tinha que acontecer, não tinha que acontecer isso com ele, mas tinha que acontecer dessa câmera ser dele. Não que aconteceu, a gente tinha que acontecer a situação dele, que é ruim. Mas tinha que acontecer dessa câmera ser dele, por isso que nada é por acaso, não é, Ricardo? Nada é por acaso. Não existe acaso, coincidência, sem sorte. E é isso. Gente, e ó, presta atenção, então aqui na descrição da live, tem o Pix do Elias, tá? Aqui na descrição dessa live. Então, pode fazer a doação agora, durante toda a semana, nas lives que eu fizer, eu vou lembrá-los, para vocês ajudarem, com um real, dois reais, cinquenta reais, cem reais, não importa quanto vocês puderem, para a gente poder alcançar, para as pessoas que são invejosas, que estão dizendo, pô velho, mas vai comprar uma moto pro cara? É, vai comprar uma moto pro cara, entendeu? Vai comprar uma moto pro cara, ele não pediu nada não, é porque a gente decidiu ajudar ele mesmo, entendeu? se você acha que você merece mais do que ele, então faça por merecer, ele não pediu nada, e a gente decidiu ajudar, e é isso, tá? Infelizmente, eu vou ler muito comentário de gente idiota, falando isso, entendeu? mas é porque a gente quer ajudar o cara, e ele merece, e ele é o comprador número um, número um da Badiade, então a gente vai tentar também, com a Badiade do Brasil, tá aí, as cabeças lá da Badiade, então a gente vai tentar com eles também, e aí a gente precisa da pressão de vocês, vão lá agora, no Instagram da Badiade, que é arroba Badiade do Brasil, e coloca lá, soca lá de Badiade Ajude o Elias, bota lá a hashtag, todo dia, todo dia, todo dia, enquanto eu vou enchendo o saco de vocês, para mandar Pix, todo dia vocês vão enchendo o saco do povo lá da Badiade, todo dia, todo dia, todo dia, até o dia que eles falarem assim, pô velho, bora dar essa moto para o Elias, e aí o que a gente tiver lá, no Pix, a gente vai pagar o resíduo que tem, que ele está devendo, porque gente, ele não vai bater a conta, o que ele vai receber do seguro, não vai pagar, e aí a gente doa ainda, para instituições de caridade, então, em nome da Badiade do Brasil, dos inscritos, motociclistas, do Ricardo, de todo mundo que está participando, tá bom? Então é isso, vamos lá, Ricardo, vamos continuar aqui? Bora, bora. Você consegue? Bora, lógico, bora, vamos falar mal da Roy Winfrey, vamos falar mal da, vamos falar mal da, escolhe, tem tanta coisa que falar mal, pô. Deixa, deixa eu só aproveitar aqui, e, bom, eu não queria dar lição de moral no Elias, mas vamos aqui, vamos dar algumas dicas, para quem for comprar moto agora, no final do ano, dicas que os próprios inscritos falaram no vídeo que eu lancei hoje, que são dicas de ouro, primeiro, não tire a moto sem placa, e não saia sem seguro, dá mais dicas aí, Ricardo, e por que eu estar falando isso? Ainda mais aqui em São Paulo, onde eu moro, porque assim, pessoal, você andar com a moto sem placa, se de repente você vier a ter ela subtraída, fica muito difícil a identificação, né? Mas aí, pessoal, isso aí é uma coisa que eu vejo até que meio que antigamente, que hoje em dia, Chico, aqui perto de onde eu vim morar agora, o pessoal anda muito sem placa, eles fazem, eles tiram a placa, porque é fácil tirar essa placa na motossul, não tem lacra e nada, e esconde ela, vão fazer alguma coisa, esconde, em seguida, saiu do lugar e eles colocam, mas mesmo assim, evite você andar sem placa, porque se naquele momento o cara estiver fugindo, passar mal por isso, você consegue localizar, né? E o seguro é imprescindível, o seguro é imprescindível, para qualquer moto, você tem que ter o seguro da sua moto, porque, não só pela questão do furto, ou da subtração, mas também por questão de riscos, que você pode vir a ter com a moto, então isso é importante, a minha, eu peguei hoje a minha moto, eram umas 4 horas da tarde, fiz a moto aqui na ponte, rodei no Mastro de Cascola, entrei, coloquei aqui em casa, e fechei, porque em São Paulo, gente, é que nem aqueles filmes de vampiros, sabe? Que você vê que vai escurecendo assim, você fica na rua, começa a ver o Walking Dead, aquelas coisas tudo, você não pode estar na rua, à noite com moto aqui, então tem que ter o seguro, e também a placa. Ó, e assim, não ter a placa, facilita ainda mais, o amiguinho do alheio, porque não vai ter identificação fácil, para a viatura, para o Copom, enfim, vai ficar mais difícil para a localização, e no caso da Bajad, fica mais complicado, porque as motos ainda estão aí, no processo de FIP, e tudo mais, as seguradoras não estão conseguindo pagar 100%, então, gente, foi uma situação, foram vários fatores que contribuíram negativamente para o Elias perder a moto dele, para as pessoas do mal, né? Outra coisa também, aqui em São Paulo, você nunca, o que aconteceu com o Elias? Ele contou para mim, que assim, gente, ele estava com a moto, ele era uma pessoa pequena, baixinho, né? E a moto era meio alta, então ele estava ainda sentindo a moto, quando ele falou, então, quando você para em São Paulo, você está à noite, você já fica na beira do farol, bem em cima da faixa, e fica olhando para o retrovisor, e também pela frente, se não vem ninguém de frente, né? E ele parou atrás de um carro, Chico, aí os caras passaram por ele e voltaram, entendeu? Então, não fique, você vai parar em um farol, depende de você que tem que parar, o ideal é não parar, mas você vai ter que parar em algum momento, fica bem próximo, fica atento no retrovisor e nas laterais da moto também. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.